História dos meus mais antigos antepassados, de quem muito me orgulho de descender. 20 de novembro de 996. Morre Ricardo I, o destemido, primeiro duque da Normandia, meu 32º avô, 7 vezes meu avô, o primeiro detentor desse título, bisavô de Guilherme I, conquistador, primeiro rei de Inglaterra. Ricardo I, o destemido, primeiro duque da Normandia, nasceu em França, Fécam, dia 28 de agosto de 933, e morreu em França, Fécam, no dia 20 de novembro de 996. Era filho de Guilherme I, conde da Normandia, e de Sprota de Saint-Lys, neto paterno de Roberto I, de Alcunha, Roule, primeiro conde da Normandia e de Popa de Bayex. Ricardo I da Normandia, conhecido como Ricardo, o destemido, em francês, Richard Sempar, foi duque da Normandia entre 942 e 996. É considerado o primeiro verdadeiro detentor desse título. Nascimento Ricardo nasceu filho de Guilherme I da Normandia, e de sua esposa, Sprota de Saint-Lys. Era ainda criança quando o seu pai faleceu em 942. A sua mãe era uma concubina bretã, capturada durante a guerra e casada, com Guilherme, segundo o rico dinamarquês. Biografia Como Ricardo era ainda uma criança quando o seu pai faleceu, não tinha poder suficiente para deter Luís IV de França, quando este tomou a Normandia. Luís IV manteve o prisioneiro durante a sua juventude, em Laune, sob o pretexto de zelar pela sua educação. Mas Ricardo conseguiu escapar com a ajuda de Osmundo de Centville, Bernardo de Saint-Lys. Fora um companheiro de rolo da Normandia, seu avô paterno, Ivo de Belezme e Bernardo, o dinamarquês, antepassado das famílias Arco de Bialmonte. Em 968, Ricardo concordou submeter Saúl, conde de Paris. Nessa altura, aliou-se a líderes normandos e vikings, afastou Luís IV do voão e recuperou a Normandia, em 947. Mais tarde, entrou em Quesílias com Etelredo II de Inglaterra, em virtude da Normandia ter comprado uma parte considerável dos saques das invasões vikings da Inglaterra. Foi necessária a intervenção de um enviado do Papa para evitar a guerra. Em 991, Ricardo e Etelredo assinaram um tratado no qual se comprometiam a não ajudar os seus inimigos. Esta paz contribuiu para o desenvolvimento das relações comerciais entre a Normandia e a Inglaterra. Ricardo era bilingue, tendo sido bem instruído em Bayex. Era mais sensível aos seus súbditos dinamarqueses do que aos seus súbditos franceses. Porém, durante o seu reinado, a Normandia foi completamente galicizada e cristianizada. Introduziu o sistema feudal, tendo a Normandia se tornado um dos estados mais feudalizados da Europa. Levou a cabo uma grande reorganização do sistema militar normando, baseada em cavalaria pesada. Também se tornou o guardião do jovem Hugo, conde de Paris, após o falecimento do pai deste, em 956. Família e descendência Ricardo I, duque da Normandia, casou primeiro com Emma de Paris, em 960, filha de Hugo, o grande, conde de Paris. Uniram-se ainda muitos jovens. Ela faleceu em 966, sem descendência. De acordo com Roberto de Torigny, pouco tempo depois da morte de Emma, Ricardo saiu para caçar e parou junto à casa de um silvicultor. Apaixonou-se pela esposa deste, Senne Freda, mas como esta era uma mulher virtuosa, sugeriu que ele namorasse a sua irmã solteira, Gunora de Crepon, minha 32ª avó, sete vezes minha avó, em vez dela. Gunora tornou-se sua amante e a família dela ascendeu socialmente. O seu irmão, Herfaste de Crepon, esteve possivelmente envolvido num julgamento controverso relacionado com heresia. Gunora, tal como Ricardo, tinha ascendência nórdica, sendo dinamarquesa de sangue. Ricardo viria a casar com ela, para legitimar os seus filhos. De acordo com Dud de Saint-Quentin, Gunora de Crepon era de origem nobre dinamarquesa, filha de Harald I, rei da Dinamarca e de Gaita-Lavsater. A sua família reinou na Normandia Ocidental e foi dito que ela mesma era muito rica. O seu casamento com Ricardo I foi de grande importância política, tanto para seu marido e sua progênia. O seu irmão, Herfaste de Crepon, foi progenitor de uma grande família normanda. As suas irmãs e sobrinhas casaram com alguns dos nobres mais importantes na Normandia. Do casamento entre Ricardo I, o destemido, duque da Normandia e Gunora de Crepon, minha 32ª avó, sete vezes minha avó, nasceram. Ricardo II da Normandia, o bom, duque da Normandia, casou por duas vezes, a primeira com Judite de Bretanha, meus 31º avós, sete vezes meus avós, e a segunda em 1017 com estridas Fentzreiter. Roberto II de Ruão, dito o dinamarquês, arcebispo de Ruão, conde de Hevreus, teve filhos com uma senhora de nome Erleva, meus 31º avós, cinco vezes meus avós. Mau Gério, conde de Corbaro, o seu alegado neto, ou talvez bisneto, Roberto Fitzsaman, foi um importante barão angonormando. Ema da Normandia, casada por duas vezes, a primeira no ano 1000 com o Etelreide II de Inglaterra, reis dos saxões. O segundo casamento foi em 1017, com Canuto II da Dinamarca, o Grande, rei de Inglaterra, da Dinamarca e da Noruega. Matilde da Normandia, casou com Odão II de Blois, conde de Blois, Champanhe e Chartres. Muriela da Normandia, casada com Tancredo de Altevil, senhor de Cotante. Guilherme da Normandia, senhor de Eu, casado com Nuzelina de Turcovila, filha de Turoldo de Ponte Aldeir. Beatriz da Normandia, casou com Ebalo Comborno de Tureno, segundo visconde de Comborno, quarto visconde de Tureno, meus 31º avós, quatro vezes meus avós, filho de Arquivaldo I, primeiro visconde de Comborno, sulpice de Tureno. Avoasa da Normandia, casada com Mudofredo I Brangário de Remes. Judite da Normandia, casada com Tustan de Gós. Fredezenda da Normandia, casou com Tancredo de Altevil, senhor de Cotante, meus 31º avós, sete vezes meus avós. Descendência de Ricardo I, o destemido, primeiro duque da Normandia e fontes documentais.